A Comissão de Segurança da Câmara de Itaubaté vai elaborar um documento com as propostas apresentadas durante sessão realizada ontem à noite sobre o projeto Fecha Bar. O grupo deve se reunir na semana que vem para discutir o próximo passo. A audiência desta terça-feira foi marcada por protestos por parte dos donos de estabelecimentos e também pelo sindicato que representa os bares. Os proprietários de bares e lanchonetes atoram somente a fiscalização, mas não a restrição de horário. Já para o presidente dos senhores da região, o projeto que visa diminuir a violência não deve amenizar o problema. Seja feito esse mapeamento da violência e atue pontualmente em cima dos estabelecimentos dessas regiões que tiverem problemas e já utilizando todas as leis que existem. Já esta jornalista aprova o projeto. Angélica diz que é vizinha de um bar que há nove anos luta para que pelo menos o horário dos estabelecimentos seja respeitado. As leis que existem aqui no município da UAT não são cumpridas. Nem a lei do silêncio, nem o impacto de vizinhança que é uma coisa que deveria ser respeitada. Sair daqui com as sugestões, sair daqui com aquelas ideias tanto dos proprietários dos bares, dos sindicatos, patronais, de empregado, enfim, de todos aqueles que se interessam pelo assunto para a gente fazer um projeto definitivo. No mês de julho, o Sistema de Saúde Nacional enfrenta uma queda entre 30% e 50% na doação de sangue. Para diminuir a defasagem, esse ano foi lançada a campanha Bombeiro Sangue Bom. E hoje, a coleta foi na corporação de Itaubaté, onde o repórter Renato Dias acompanhou e traz mais informações. A campanha vai até o dia 30 deste mês. Os interessados devem procurar o Hemonúcleo de Itaubaté. Mas nesta quarta-feira, as doações foram feitas aqui no Quartel dos Bombeiros, na Avenida Tiradentes, em frente ao Palácio do Bom Conselho. Eu converso agora com o capitão Ulisses Antônio da Cunha Pereira, do Corpo de Bombeiros. Capitão, já é uma tradição vocês participarem desta campanha, né? Perfeito. É uma tradição de nós ajudarmos o Hemonúcleo da região. Inclusive, por quê? É um período que nós temos uma diminuição muito grande do estoque de bancos de sangue, dos bancos de sangue daqui do nosso Hemonúcleo, que atende toda a região. E como o bombeiro já trabalha com relação a isso, até por missão nossa, nós trabalhamos no sentido de salvar vidas, nós trazemos a consciência à população dessa ideia que sangue salva vidas. Agora, capitão, existem algumas regras para quem vai doar sangue. Quais são elas? Perfeito. As regras. Tem mais de 18 anos, menos de 65 anos, está a saúde em condições perfeitas e solicitado de saúde. Ela tem no mínimo 55 quilos. Se for almoçar, tem um intervalo de 4 horas. Pode vir aqui, ter comido alguma coisa, não é necessário o jejum. E a pessoa que toma alguma medicação, tudo deve evitar. Devido à medicação, por quê? A doação de sangue pode ter alguma complicação e é interessante que ele passe pelo médico antes que faça isso. E é preciso trazer algum documento? Perfeito. Ele precisa trazer um documento com foto, que pode ser o RG ou mesmo a carteira de habilitação, para que a gente possa estar registrando a sua presença, a sua participação junto a gente. Muito obrigado, capitão, pela entrevista. Só lembrando que o emo núcleo de Itaubaté fica na rua Joaquim Távola, sem número. Renato Dias, de Itaubaté, para o Bande Cidade. O final da campanha está marcada para o dia 2 de agosto, quando é comemorado o Dia dos Bombeiros. A coleta é das 8 da manhã ao meio-dia na Santa Casa de Aparecida e vai envolver as corporações daquela região. Agora o esporte. Há três dias do fim dos Jogos Regionais, Pindamoyangaba está bem próxima de quebrar a hegemonia de São José dos Campos, campeã das últimas 14 edições dos Jogos. A cidade lidera o ranking. Confira agora como está o quadro de medalhas dos Jogos. Em primeiro lugar está a cidade de Pindamoyangaba, com 36 medalhas de ouro, 23 de prata, 26 de bronze. 238 pontos. Em segundo vem São José dos Campos, com 37 medalhas de ouro, 28 de prata e 18 de bronze, totalizando 232 pontos. Na terceira colocação está Guarulhos, com 10 de ouro, 17 de prata e 26 de bronze, 177 pontos. Taubaté, que recebe esta edição dos Jogos, aparece na sétima colocação, com 4 de ouro, 10 de prata e 8 medalhas de bronze, total de 125 pontos. Hora de conferir o que foi destaque na edição de hoje do Bande Cidade. Creche da zona sul de São José dos Campos é alvo de vândalos e mais de 830 alunos ficam sem aula. Nem mesmo o material e a alimentação desses estudantes foram poupados. É a segunda vez que a instituição municipal sofre esse tipo de ação. A Secretaria de Educação diz que estuda junto com a polícia formas de aumentar a segurança no local. Iuatuba cedia Congresso Nacional de Educação. O evento discute o futuro do ensino no Brasil e trata de problemas como resultado do Enem 2009. 1.200 profissionais das redes municipal, estadual e particular de todo o país participam do Congresso, que segue até sexta-feira. Juíza de Taubaté, Sueli Zeray, que nega a transferência de Suzane von Stoffen. O pedido foi feito pelos advogados de defesa. Ela iria para um centro de ressocialização. Com o parecer, Suzane, que foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais em 2002, vai continuar na penitenciária feminina de Tremembert. O Bande Cidade de hoje fica por aqui, mas continua pela internet. Acompanhe as nossas reportagens através do site ou siga-nos pelo Twitter. Pelo canal de Voz Ligue Bande você pode deixar sugestões e reportagens. O telefone está no seu vídeo. Vem aí o Jornal da Bande. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.